Gente, saiu agora no Fofocalizando, essa situação aqui, ó, presta atenção, que a Bia Rodrigues expôs a traição que ela recebeu do Sorocaba, ó, mas isso já faz tempo, gente, saiu hoje no Fofocalizando, e isso já faz tempo, inclusive, ela não expôs, como ela deixou bem claro, ela conta isso em testemunho que ela decidiu é lutar pelo esposo dela e pela família. E, Bia, uh, uh, gostei, viu, gostei, porque nós, Bia, nós, mulheres, que somos pau-térrima, pau-brérrima, casada com homens pobres, já lutamos, eu perdoei meu marido muitas vezes traições, porque eu tinha filhos, eu tinha uma família com ele muitas vezes, até que ele decidiu ir embora, me deixar, e deixei que fosse, mas eu lutei com unhas e dentes, tá, e meus parabéns pela atitude. Quero deixar aqui um comentário que eu vi embaixo da foto deles, onde eles comemoram o motorhome, né, que eles mandaram fazer, pra que a família inteira possam viajar junto quando eles for fazer shows, né, e ela, a esposa e os filhos fiquem confortavelmente, que eu fiquei muito feliz com isso, gente. E teve um comentário que eu trouxe pra vocês, que diz assim, desculpa, fiquei tão feliz, é uma mulher lá falando, isso aqui que eu vou trazer pra vocês. E começaram a chamar a Bia Rodrigues de chifrudo, é pra acabar mesmo, vi na cara dela que ela tá com o marido que levou chifre, ela levou chifre de Sorocaba, e essa mulher aqui detona ela. Mas ela teve uma resposta que ela merecia, olha, olha o que ela fala, cada um tem um chifre que merece, o dela é de ouro e o seu é de zinco. Gente, eu achei muito, muito show essa resposta, gostei muito. Enquanto uma reite aqui, ó, fala, chama ela de chifruda, chique e tudo mais, dá pra pausear, tá, pessoal? A outra, a outra moça vem e fala, cada um tem um chifre que merece. Gostei muito, gente, mas olha a felicidade deles de estarem com o motorhome prontinho pra viajar com os filhos. Gente, olha aí o motorhome, é um ônibus daqueles que tem cozinha, tem quarto, tem tudo, tudo mesmo. Então eles estão prontos pra viajar juntinhos, a família e tudo mais. Eu fiquei muito feliz por eles, gente, muito feliz mesmo, desejo toda a felicidade do mundo. Bom, a Bia perdoa, a Bia Rodrigues perdoa o Sorocaba porque ama ele. É um luxo por dentro do motorhome, que é aqueles ônibus que é uma casa dentro. Tá prontinho pra viajar com a família, a esposa, os filhinhos. E o amor é que ganha, né? O amor é que compensa. Bia Rodrigues realmente ama o Sorocaba. Pra perdão é uma traição, a gente tem que amar muito. Amar de verdade, sem mentira, sem reserva. E é isso aí. Boa sorte pros filhos, pro pai, pra mãe, pro Sorocaba. E que Deus possa abençoar, né? E que isso dá sabedoria. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.